O terceiro amigo de Jó, Zofar, foi menos cortês com Jó do que os outros. Mostrou-se totalmente insensível à situação do amigo, sugeriu que ele estava querendo se desculpar do seu pecado com palavras, sustentou que Jó estava sofrendo por esconder faltas e pecados secretos e ainda disse que se Jó pudesse ver as coisas da maneira que Deus vê, iria perceber que não estava sofrendo tanto quanto realmente merecia. No nosso meio, infelizmente, temos pessoas arrogantes como Zofar, que revela não ter nenhuma intimidade com Deus. Temos que ter muito cuidado para não fazermos o mesmo quando formos aconselhar os outros. Eu aprendi em Jó 11 que temos que pedir perdão a Deus quando alegamos saber mais dos desígnios de Deus para com os outros. Que Deus nos ajude a nos compadecer do próximo, mas nunca julgá-lo. Amém? Amanhã leremos Jó 12. Até lá!